Em entrevista coletiva, vamos ouvir o técnico do Galo. E também nos costava muito ter a bola e gerar ataques. Hemos sido superados nos primeiros 45 minutos com claridade. Hemos recebido situações em contra, inclusive um penalti, que Everson, uma vez mais, estive sensacional. Temos que mudar a estrutura defensiva, replegar um pouco mais. Imaginávamos que podíamos jogar de esta maneira, com 3-5-2, mas nos complicava muito a posição de Michael como atacante quando ia à direita, junto com Wesley, junto com Gonçalves. Aí tinham três jogadores, nós tínhamos dois, e nos costava muito controlar. Depois, com uma estrutura para tentar controlar melhor seu ataque, em primeiro lugar, porque era o primeiro que tínhamos que fazer, controlar, porque estávamos sofrendo demais. E a partir desse control, começar a ter nossas ocasiões, que foi um pouco do que falamos no entretiempo. Cambiamos nossa estrutura defensiva, que no começo era de 5-2-3, ou 5-2-1-2, com Bernardo. Segundo tempo, isso não podia seguir igual. Nos últimos minutos do jogo já colocamos mais a Hulky por fora, Bernardo por fora, e Diverson controlando mais a Araujo. Então, aí, tínhamos um melhor posicionamento defensivo. Segundo tempo, ele, tem que reconhecer que são um grande equipe, que têm grandes jogadores, de muita qualidade, que são bons em espaços reduzidos, porque jogam todos muito bem, técnicamente são bons, e são muito bons ao contra-golpe também, porque têm muita velocidade. Mas no segundo tempo controlamos um pouco melhor isso, e a partir de nossa recuperação, começamos a gerar ataques com perigo, que era um pouco do que imaginávamos no descanso. Vamos a defender primeiro bem, neutralizamos os ataques, porque senão não vamos ter chance de nem sequer empatar o jogo. E a partir disso, começar a atacar com Hulky de fora adentro, mais escarpa por fora, de Bernardo de fora adentro, mais Rubens por fora, e de referência a Day, a Dayverson. Então, isso funcionou melhor no segundo tempo, por isso no segundo tempo não se viu o domínio absoluto que se viu no primeiro tempo, a partir dessa correção. Depois, tem que entender que o equipe segue fazendo um esforço muito grande, que vem fazendo um esforço muito grande, que tínhamos que superar o dolor da derrota da final, que não é algo tão fácil para um deputista. Eles veniam com seu ânimo bem arriba, porque veniam de ganhar uma final, e não tínhamos que recuperar nem sacar muita força. Eu sei que há muito cansancio de o físico, de o mental, e muito dolor por a final perdida. Era todo um desafio para nós este jogo, e por sorte no primeiro tempo, a sorte hoje estive de nosso lado, e não encaixamos gols. Isso nos permitiu que no segundo tempo podamos controlar algo melhor, e atacar muito melhor do que fizemos no primeiro tempo. Isso é um pouco o resumo do jogo. Boa noite, Milito. Breno Galante, do Ocho Tengalo. Em um determinado momento do segundo tempo, você deslocou o Scarpa para o meio. Ele foi mais centralizado, e o time do Atlético cresceu de produção. Você acha que isso é também um dos fatores que fez com que o seu time melhorasse no segundo tempo? E aproveitando a substituição do Hulk, ele sentiu alguma coisa, ou foi só uma opção sua? O Hulk vem fazendo... O primeiro que me falou, o Scarpa, nós com essas linhas de cinco, quando ingresa Alisson, porque quando estava Hulk, Hulk vem a jogar dentro, ele gosta de fora, vem dentro a jogar e receber essa bola. Quando entrou Alisson, Alisson está menos acostumbrado a receber por dentro. Alisson gosta de jogar mais por fora, como um extremo. Então, simplesmente, em lugar de que Alisson venga dentro e Scarpa siga jogando por fora, com bola, que o que vai adentro seja Scarpa, e assim Alisson sostenia por fora. E Scarpa, a verdade, que fez um partido muito bom para mim no aspecto defensivo e também muito criterioso com a bola. Interpreteu muito bem esse movimento. Hemos encontrado muito aí dentro do segundo tempo, no primeiro tempo, não aconteceu nada do que pretendíamos, mas no segundo tempo, sim, começamos a encontrar um pouco mais de espaço, começamos a conectar melhor, tivemos sequências de passe melhor, que isso, por suposto, te permite atacar melhor. E aí, a partir disso, temos gerado situações de gol em relação a o que foi o primeiro tempo. O de Hulky, Hulky venia com uma sobrecarga muscular, ele queria estar no jogo de Oji, sabia que era um momento e um partido muito importante para estar, e, uma vez mais, demonstrou que é o nosso líder. outro jogador, a melhor, eu teria preferido não jogar hoje. E ele jogou. Isso, para mim, é muito importante. Sabíamos que não podia jogar todo o partido, como também sabíamos que o Saraccio não podia jogar, como também sabíamos que o Paulinho deveria entrar porque não podia jogar todo o partido. Está aí, está aí, o técnico do Atlético. Vamos direto